Opa, fala! Tudo tranquilo? Roma, Remnant, nós estamos aqui no mundo de Iaesha, alguma coisa nesse sentido, com a missão de encontre o rastro de Forge na selva. Ok, já tem uma galera aqui, vamos descer naquela entrada que tem bem ali. Esse ponto de controle aqui, ele é zoeira, cara. Você dá o checkpoint ali e os bichos já reaparecem, aí dá pra farmar esse bicho aqui, toda hora ele reaparece. Opa! Ah, ele rodou de novo, aí. Roubou. Não pode. Então vamos dois palitos. O caminho já está aberto. É até bom que a gente vai matando mais. De novo. Vou pegar material também. Por aqui, não é isso? Isso. Vamos! Ah, e fique afastado! Os bifovadores são foda, machuca pra caceta. Ah, isso foi difícil. Vamos ver qual vai ser o chefe, tá escuro aqui dentro, pelo amor de Deus, tem que ir devagar que nessas dungeons tem uns bichos de besta cara, que os bichos machuca. Templo do Devastador De cabeça eu não vou saber qual vai ser esse joio tomo ali. É, os bichos de besta ó, uma arma com mais alcance aqui vai ser o ideal. Bicho eu não tô enxergando esses bichos cara, essa é a verdade. Bicho eu não tô enxergando esses bichos. Vamos ver qual vai ser o que pode ser o que pode ser. Oh, isso foi difícil. Não tem mais chance de dar crítica. Vamos ver o que vai dar isso. Vou curar aqui rapidão. O bicho sai correndo. Eles não são, tipo, resistentes, né? Mas... Caralho. Caralho, as minhas são feitas. 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 O que é isso? Eu esqueci de pegar os ferros. Ah, isso foi difícil. O Sniper, o Sniper aqui que ia ser muito bom também. O meu fuzil de precisão, ele não está mais 10, ele está mais 5 só. Olha lá. Olha lá. Tristinho O que é isso? Mãe, maldito. 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 E comer um sangue de erva aqui pra poder curar um tiginho ali. Ai, caralho. Fudeu. Fudeu grandão porque acabou minha munição também. Agora que eu fui ver ali, corre pra cá. E aí? Retreat. Caralho, velho. Os bichos são muito pentele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E ainda tem mais, com certeza, aqui, velho. Estou escutando. Olha esse rapaz aqui. Olha o rapaz. É roubadeira, hein? Esse cara aí é roubadeira. Esse cara do... Olha aí. Cabou a dungeon. Cara dá tiro explosivo? Como assim, velho? Também quero. Cabou, cabou. Tá ali, provavelmente, a luta de chefe. Vamos só catar aqui. E entrar, né? Bom, pelo menos foi a dungeon inteira. Ah, pelo menos foi a dungeon. Dei uma apertadinha. Vai, foi. Já vou entrar para poder ver qual que é. Do jeito que está aqui mesmo. Daí, com certeza, eu vou morrer. Santuário do Marti. Com certeza eu vou morrer. Daí eu ajusto de acordo com o chefe. Não teve cutscene. Esse é o cara que teleporta? Ah, sobreviva ao cerco. Isso aqui é de mata-mata. Não é boss. Preciso de mata-mata. Bom encontrar um... Olha! Ah, os bichos explodem, velho. Ah, os bichos explodem. Ah, os bichos explodem. Neste. Vai, taca And stay down Whoa, that was rough What? Ah, eu pensei que ia ser mais apertado, essa daqui, pô, tinha que ter mais, tinha que ter mais. É a primeira vez que eu faço esse sobrevivo ao circo nessa área aqui. Vamos avançar, então, pô, tinha que ser mais apertado, foi muito pouquinho, ué. É, armadura, loucura, 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 crente, corações de dragão curam aliados dentro de 30 metros, com eficácia de 50%, e aumenta o dano causado durante 10 segundos, co-op, é um 7 co-op, aumenta o meu dano também. Tá aí o 7, vamos pegar o baú aqui. Vamos ver se não tem mais nada. É uma dungeon fechada, não tem conexão com outras partes do mapa. Ah, vamos botar, cadê a luz? Vamos botar o 7 aqui, aí, se dá pra ver direito. Vamos voltar pro setor, claro, dá pra ver. Tá aí o 7. Acho que é mais co-op, né? Deixa eu ver se o coração me dá a buf. Deixa eu ver, deixa eu comer o coração. Dá, dá a buf, 10 segundos ali, ó. Dá a buf pra mim também. Apareceu lá embaixo. É. 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 É mais pra cooperativo. O vídeo fica por aqui e a gente se fala na próxima. Um abração. Falou, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto